Você deseja um cartão da Magalô, da Magazine Luiza, mas não sabe como fazer pra adquirir um... E relaxa, aqui nesse vídeo eu vou te mostrar como fazer pra pedir o seu cartão. Mas antes, rapidinho pessoal, já vai dando um like, se inscrevendo no nosso canal, isso é muito importante pra atualiza, tá bom? Vamos lá, roda a vinheta! Não é preciso depender apenas da conta corrente em bancos para ter um cartão de crédito. Hoje em dia existem lojas que emitem cartões de aceitação nacional e internacional. Se você está à procura de um, é importante analisar bem as condições de pagamento. Se a anuidade, comparar também as outras opções. Pra te ajudar nesse vídeo, apresentamos o cartão Magazine Luiza, indicando como solicitar e quais são as vantagens oferecidas e mais. O cartão de crédito Magazine Luiza tem bandeira Mastercard e é a parceria com o Banco Itaú, sendo aceita em qualquer estabelecimento que trabalhe com essa operadora. Ou seja, ele funciona como cartão normal e seu uso não é restrito às lojas Magalu. Com ele é possível fazer compras, à vista ou a prazo, pagar contas e realizar saques, e contratar empréstimos também. Como pedir o cartão de crédito Magazine Luiza? Pra pedir um cartão de crédito Magazine Luiza em uma das lojas, você precisará informar seus dados pessoais, apresentar documento com foto, comprimento de residência e ter uma renda acima de R$ 800. Em seguida, é feita uma análise de crédito para determinar se o cartão está disponível para seu perfil e qual o limite está liberado. Finalizada a análise e aprovada a solicitação, você pode recebê-lo na hora caso esteja em uma loja com impressora de cartão. Se essa opção não estiver disponível, ele será enviado até em 15 dias úteis para seu endereço informado. E pra desbloquear o cartão do Magazine Luiza, você deve utilizar o aplicativo do Cartão Luiza ou os canais de atendimento, nesse caso, o telefone, tá bom, pessoal? Nesses dois procedimentos, você consegue fazer o desbloqueio. Como fazer um cartão de crédito Magazine Luiza pela internet? Pra isso, você precisa acessar o site da Magazine Luiza, htps2.barra.magazineluiza.com.br barra cartão barra Luiza. Logo no início da página, há um banner com a opção Peça já o seu, bem nessa setinha que eu estou te indicando. O formulário é hospedado no site do Banco Itaú, pois, como informado acima, ele é parceiro do Magazine Luiza para essa construção de crédito. Então, é só preencher esse formulário aí do Banco Itaú. O formulário irá pedir as mesmas informações pessoais de residência e de renda que solicitaram a você em uma loja física. A diferença é que a análise de crédito não era feita na hora. A Magazine informa que o prazo de retorno para o status das propostas feitas pelo site é até de 45 dias. Se aprovado, o cartão é enviado para o endereço informado. O procedimento de desbloqueio é o mesmo pelo aplicativo ou canal de atendimento. Qual o valor da unidade do cartão Magazine Luiza? É importante destacar que o cartão possui duas modalidades, a preferencial e a ouro. Na primeira, a unidade é R$ 143,00, R$ 12,00 de R$ 11,99, e ela é cobrada a partir do primeiro momento de ativar o cartão. Já o cartão Luiza ouro é um cartão de crédito sem anuidade, porém os clientes precisam cumprir alguns requisitos para poder ter ele. É possível ter um cartão adicional da Magazine Luiza? Sim, você pode solicitar até dois cartões adicionais. Para isso, é preciso ligar para a central de atendimento. O telefone é 3003-3030, Capitais e Juntos Metropolitanas, ou 0800-720-3030, outras cidades. Saque 0800-724-4845, ou ouvidoria 0800-570-0011. Dê uma pausa no vídeo caso você precisar de algum desses números, tá bom, pessoal? Dá uma pausadinha e pegue. Eu espero ter ajudado vocês com mais esse vídeo do Atualizo, agora te mostrando como fazer o seu cartão Magazine Luiza. Se você gostou, já deixe seu like e inscreva-nos no canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!